A Pâmbulo Manal estreia nesta quarta-feira no interior de São Paulo, diante da equipe de Taubaté, pela Liga Nacional de Vôleibol Masculino. Estou aqui com o técnico André Donegá, equipe preparada, reforçada para esta competição, que é a elite do vôlei nacional, professor. Sem dúvida, estamos preparados, sabemos o desafio que é enfrentar a Taubaté, o atual campeão, mas estamos muito contentes em ingressar na Superliga. A equipe manteve a base da Superliga B, mas chegaram reforços importantes, como o capitão Evandro. Sem dúvida, mantivemos a equipe que classificou-se da Superliga B para A, mas sabíamos da importância de alguns reforços. Trouxemos reforços pontuais, como o Evandro, o Franco, o Daniel e o Ricardo, são jogadores que vêm agregar nesse projeto, trazer um pouco mais de experiência aos jovens jogadores que temos aqui, mas muito importante salientar que só teremos bons resultados aí, com um bom resultado de todos os jogadores. A equipe começa jogando fora de casa, a Liga Nacional, o primeiro jogo em casa será só no dia 23 com o Minas, lá no Galegão, mas até lá uma série de partidas longe de casa. Isso, temos três partidas consecutivas, jogamos contra a Taubaté, hoje, sábado contra Campinas e na quarta-feira contra o Caramuru, em Ponta Grossa, e aí estrearemos em casa contra o Minas no dia 23. André, como é que está o ambiente na equipe para essa Liga? De muito trabalho e de muita motivação também. Todos sabemos da importância de uma Superliga A, e principalmente de representar Blumenau e Santa Catarina nessa competição. Onde é que a equipe pretende chegar? Qual é a projeção? Nós temos dois grandes objetivos. O primeiro dele é ficarmos na Elite Volleyball Brasileiro, é estar entre as dez melhores equipes no final do turno e do retorno, e o segundo objetivo é se classificar para os playoffs, então, ficar entre as oito melhores equipes do país para esse primeiro ano. Boa sorte na estreia, boa competição. Obrigado, vamos precisar que a torcida de Blumenau aí nos apoie, esteja junto com a gente nas mídias, em pensamento positivo, porque também vamos precisar. Ok, muito obrigado ao André Donegá, técnico da Pâmbulo Banal, que faz nesta quarta-feira, em Taubaté, diante da equipe local, a estreia na Liga Nacional, na Superliga A, a elite do vôleibol masculino do Brasil. Vilmar Minosso, para o TVL Notícias. Notícias. Notícias.